A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Ifины A e-mei-deu. E e-mei deu. Hum hum! E e... E e... E-mei deu. E é... Eu estou com medo de... D é... E... E é... E é... E é... Obrigado.